É isso aí galera do segundo ano, estamos aqui na São Paulo paraquedismo com mais um maluco aqui, o Wagner. Fala aí Wagner, e aí meu bradinho, tranquilão? Preparado aí para o salto? Super ansioso. É isso aí, primeira vez? Primeira vez. E aí essa ideia maluco surgiu como? Conta aí. Então é um sonho há muitos anos, pular de paraquedas. Como é a minha noiva? É, a minha noiva, aniversário dia 12, ela me deu de presente. Deu de presente? Aí sim, show de bola, apresenta. Vamos lá curtir o salto? Vamos que vamos. Vamos que vamos, tá até daqui a pouco, nos vemos lá em cima mais 200 caminhos por hora. Partiu. Tchau. 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 Olha aí Magno, está sabendo a altitude? Ufa, seis mil, né? Tem mil pés, metade do caminho. Do caminho aí embaixo para a caminora. Aí eles vão lá para cima, beleza? Beleza. A região vai ficar ligada. Aquela porta ali vai estar aberta. Aí a nossa peixão nasce avião. Vai de novo? Tchau. Tchau. Obrigado! Obrigado! Música Fala aí, Magnão! E aí, moleque? Melhor coisa do mundo! Bando, deixa eu ficar em pé primeiro E aí, vou levantar aí Toca aí Fala aí, como é que foi? Muito louco! Melhor coisa da minha vida, velho! Melhor presente que eu ganhei mesmo! Isso aí, show de bola! Vem da São Paulo pra aqui, Dino! Música Música São Paulo pra que dizem Mais um cara preparado! Fala aí, Wagner! Pode não, meu! E aí, tranquilo? Tranquilo, suave! Bicho mentiroso, rapaz! Tá aí, ofegante aí! Tô ansioso! Primeira vez? Primeira vez! Foi presente então, é? Presente da minha noiva! Tá certo! Olha lá! Ela falou que se der certo vai depois, né? Entendeu o treinamento direitinho? Bora voar? Vamos embora! Eu sou o Brisa, vou levar o Wagner em falta de paraquedas aqui na São Paulo para o Brisa, vamos lá! Só a visual, na mítica, soul. Música A mensagem para o Brisa, vamos lá, Dan, E aí, a cidade! E aí, vamos lá! Luz! Câcas, com uma vez, amando, as minhas lembrancas. Câcas, com uma vez, amando, as minhas lembrancas! Música E aí, vamos lá! Tracer! Eu não amo! E aí, vamos lá! Eu não dá para o dólar Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.